você conseguiu preservar a família e no caso da escola base não rebentaram tudo minha família nasceu, ficou unida minha filha mais velha foi muito importante para fazer a articulação política e coletar a contribuição para me pagar a multa meu filho também ajudou a administrar porque eu fui levado para Brasília e a minha companheira dava cobertura total, indo, ficando comigo em Brasília, quando eu fiquei em prisão domiciliar e me visitando cada dia cada semana na Papuda a família ficou mais unida ficou mais coesa naquele ato de solidariedade e o importante, Nacife, é que a gente recebe o sentido da humanidade em muitas pessoas quando eu fui alugar a casa para ficar o dono da casa disse não, eu conheço ele, eu alugo sem fiador porque a gente temia que não alugasse porque era eu tinha gente que virava a esquina para não falar comigo, mas tinha gente que era o contrário, abraçava então você sente as contradições de uma campanha moralista reacionária, autoritária de xingamento que fere os direitos e garantias e inventa história inventava que eu era dono do bairro que eu moro eu dizia, olha, eu moro na mesma casa desde 84, é um sobrado eu comprei pelo BNH eu não tenho patrimônio eu abri meu sigilo bancário sigilo fiscal ninguém me denunciou não houve delação nenhuma e os empréstimos olha bem, Nacife, os empréstimos eram feitos porque eu era presidente do PT pela lei eu tinha que avaliar o PT registrou e pagou você sabe que em 2021 eu recebi um oficial de justiça porque nessa época o oficial de justiça é como aquele policial da época da ditadura chega na tua casa você fica assustado aí ele disse, olha, deputado eu disse, eu não sou mais deputado ele disse, eu quero uma assinatura sua porque o PT pagou a mais esse empréstimo e você tem que autorizar o juiz da vara civil que está pedindo sua autorização para devolver parte do dinheiro para o PT quer dizer o Supremo e o relator diziam que o empréstimo era fictício e não era aí o juiz da vara civil pede minha assinatura para devolver parte do dinheiro para o PT é uma coisa que você não tem como racionalizar e o sistema de justiça foi contaminado por essa ideia do espetáculo o direito penal do inimigo o direito da literatura condenar o direito de uma relação com a mídia assessor do Supremo toda tarde eram com cobertura eles entrando em fila o relator ficava deitado numa cadeira por causa da coluna e a criminalização do PT a solta é tanto que esse processo foi o laboratório da Lava Jato porque eram 40 denunciados faltava o Alibaba todo mundo sabe que eles queriam pegar o Lula o Lula enfrentou a eleição de 2006 aí depois eles voltaram a carga e acabaram fazendo o golpe em 2016 e prenderam o Lula então é nessa cultura da criminalização da política que nasceu esse inominável que destruiu o país durante quatro anos com o apoio das forças armadas da grande mídia e com a omissão do Supremo Tribunal Federal é bom que se diga isso a infelicidade de cruzar para mim as duas pessoas mais abjetas dessa campanha toda uma foi o ministro Joaquim Barbosa presidente do Supremo que manipulou informações de uma forma que eu nunca vi eu não entendi até os advogados do PT quando começou com aquela história do desvio da Visanet a Visanet já tinha contratado um escritório aqui que tinha comprovado que tudo foi gasto e daí a Polícia Federal fez um relatório dizendo que tudo foi gasto corretamente e ele manteve impedia o acesso lá mas você tinha outro relatório do escritório de advocacia que os advogados do PT não pediram e outro cara foi o Rodrigo Janot que segundo o Eugênio Aragão chegou a chorar num jantar com você lá prometendo apoio e tudo e o primeiro ato dele como procurador-geral foi te mandar pra prisão é, e olha bem no dia que eu fui preso ele disse que ficou muito abalado e tomou porre a noite inteira veja bem aqui tomou porre toda noite toda noite porque ele não esperava que eu fosse preso e ele convalidou a minha prisão quando eu não podia ser preso porque eu tive um aneurisma da horta e eu recebi, viu? aí o relator nomeou uma comissão de médico pra dar um parecer se eu podia voltar pra cadeia ou não eu fiquei durante três meses sendo acompanhado eles fazendo exame toda hora e decidiram que eu podia voltar pra cadeia desde que eu tivesse uma dieta e eu voltei pra cadeia com uma dieta e é interessante observar que quando essa comissão de médicos deu um parecer que eu poderia voltar um médico da câmara que conhecia meu histórico de saúde eu vou, eu tenho até hoje guardado eu vou marcar uma posição porque ele corre risco não devia ir porque a comida tem vitamina K é perigoso e ele fez esse voto como presidente da câmara e a câmara dos deputados olha bem que tragédia a câmara dos deputados em vez de se apoiar no parecer do serviço médico se apoiou no parecer do relator do STF o presidente da câmara depois foi objeto também de uma perseguição violenta porque esse sistema ele é um sistema monstruoso é a madeira que bate no Chico bate no Francisco veja o que está acontecendo agora com esse Delanol com o Moro veja o que está acontecendo com a Lava Jato com a TRF4 quer dizer é essa coisa que você não tem parâmetro o poder judiciário ele é por essência garantista criou-se uma definição juiz garantista e juiz não garantista é da natureza do judiciário a garantia quer dizer então nós vivemos nós somos vítimas desse processo e esse processo ele é responsável por ter destruído a legitimidade das instituições eu concordo com o que eu digo isso começou no equívoco nosso com a campanha de ética na política quando o Alva era o Collor por causa do impeachment depois continuou com essa ideia de dar toda a força ao Ministério Público e o Lula se equivocou em nomear procurador da lista depois veio um endeusamento da Polícia Federal e do Ministério Público e aí deu no mensalão a gente achava o PT não compreendeu achava que a página ia ser virada com a nossa condenação e a página não virou porque o objetivo deles era chegar no Lula era derrubadinho e chegar no Lula e foi isso que eles fizeram agora o preço que o país pagou as pessoas que foram afetadas as pessoas que tiveram pesadelo olha bem o reitor de Santa Catarina que se suicidou olha o irmão do Lula olha a Marisa com a neurisma cerebral eu conheci uma funcionária da Câmara que trabalhava com o João Paulo que ela ficou tão afetada que ela morreu por debilidade quer dizer as pessoas são tratadas como coisa como lambo e essa a toga a toga enfeitada com aquele discurso pomposo com os cabelos devidamente penteados as gravatas devidamente escolhidas com aquela toga preta para causar o medo aquilo ali apresenta-se perante a sociedade como autoridade que não pode ser contestada quando eu levantei o braço ao me apresentar na Polícia Federal o relator depois procurou meu advogado com quem ele teve o entrevista e ele se apresenta para ser preso e levanta o braço que era o gesto de rebelião que eu levantei então você você vira objeto e você tem que travar uma luta para não baixar a cabeça e eu gostava muito daquela frase do Victor Sérgio nesse sistema quem se humilha morre quem levanta a cabeça corre risco de viver ou de morrer com dignidade é isso aliás o seu advogado foi o único que enfrentou o Joaquim Barbosa lá enfrentou de uma forma fantástica lá e acelerou a saída do Joaquim Barbosa do Supremo porque o Joaquim Barbosa percebeu que já não tinha tinha perdido toda a moral e na ocasião ele tentou dizer que o advogado estava alcoolizado e tudo eu liguei para o advogado no mesmo momento conversei com ele fiz um artigo falei acabei de conversar com o advogado aqui ele estava está bem a manipulação do Joaquim Barbosa e aquele ato dele de peitar o Joaquim Barbosa acelerou a saída do Joaquim Barbosa foi é o Luiz Fernando Pacheco ele inclusive chegou em Brasília e ele viu a minha situação ele chegou a se emocionar no aeroporto e ficou muito afetado porque todas as provas foram apresentadas os contratos do banco o registro na contabilidade do TSE o pagamento feito pelo PT que foi na época da gestão do Bezoinho o Bezoinho pagou todos os empréstimos por decisão judicial o PT cumpriu a decisão da juíza do juiz para pagar os bancos pagamos aí eles diziam não tudo isso é uma ficção tudo isso é uma fantasia foi a mesma coisa da Visanet com o Bisolato a Visanet mostrou que não fez nenhuma transferência para o PT tudo era contrato de promoção de uma bandeira de uma empresa privada mas não interessa é a convicção é a chamada convicção para condenar isso teve uma sacanagem adicional que daí acharam que tinham descoberto a corrupção a corrupção é o bônus de veiculação chegaram a mencionar isso aquele procurador que nem lembro o nome o antecessor chegaram a mencionar bônus de veiculação daí descobriram que quem pagava bônus de veiculação eram os veículos era Globo era Veja e daí recuaram correndo uma coisa escabró aliás o Nacife eu quero registrar que o Franklin Martins diretor de jornalismo da Globo de Brasília orientou uma outra cobertura por causa dessa questão da Visanet e ele foi contestado e foi demitido em grande parte porque ele não aceitou aquele rolo compressor como diretor regional da Globo em Brasília é bom registrar isso porque o Franklin foi como jornalista de uma dignidade ímpar e ele não aceitou o que a gente não aceitou e ele não aceitou